Música A Comissão de Segurança Pública da Alerje vai se reunir na próxima semana com representantes do governo que compõem a comissão mista criada pelo Poder Executivo para debater casos de servidores excluídos dos quadros das Forças de Segurança do Estado. O encontro foi definido durante a audiência pública da Comissão de Segurança da Alerje que recebeu ex-policiais que foram afastados e recorrem na justiça pelos cargos perdidos. De acordo com o presidente da comissão, deputado Márcio Gualberto, a luta é para que profissionais que não tiverem sido condenados por crimes possam retornar a seus postos de trabalho ou receberem o que é de direito. O nosso objetivo principal é que seja feita a justiça. Nós não queremos que retornem para as instituições, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, degás ou polícia penal, aqueles policiais que comprovadamente cometeram crimes, independentemente de quais crimes eles tenham cometido. Sejam aqueles que tenham ligação com milícia, com tráfico, que tenham se corrompido, enfim. Nós não queremos que policiais, ex-policiais criminosos retornem, mas nós temos também comprovadamente vários casos em que foram feitas verdadeiras injustiças. A análise dos casos dos servidores excluídos está sendo feita por uma comissão mista, criada por decreto pelo governo em janeiro de 2023. Apesar do grupo formado, os ex-servidores reclamam da demora dos pareceres. O Wallace Bastos é um dos policiais militares afastados e, como advogado, está gerenciando processos de outros PMs. Nós temos hoje 144 processos em que nós estamos sofrendo um verdadeiro crime de tortura. Porque nós temos hoje a expectativa de voltar para a corporação, nós já formalizamos, nós já demos todos os vícios anulatórios que foram praticados nos nossos processos. E a gente só precisa que a comissão mista, ela dê o relatório final e encaminhe para o comandante geral, para o Degaze, para a Polícia Civil, ou seja, todas as secretarias de segurança pública. Nos últimos 15 anos foram 4 mil policiais militares excluídos. Mas essa comissão mista não fala apenas da Polícia Militar, mas a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Bombeiro e Degaze. E você vê, 2.117 policiais foram inocentados na Justiça Comum. Então é um absurdo. E uma coisa que chama muita atenção é a questão de que nós temos uma quantidade absurda de praças sendo excluídos. E você não vê tanta questão de oficiais. Representantes das secretarias do governo que compõem a comissão mista destacaram que é necessário aumentar a equipe que analisa os casos para dar mais rapidez aos resultados. A PM, por exemplo, conta com 862 recursos, sendo que 351 ainda precisam ser analisados. O corredor da Secretaria da Casa Civil e membro da comissão mista, Antônio Alexandre da Silva Ferreira, disse que este tema vai ser debatido na reunião. Acertado com a comissão, que teremos uma reunião já marcada para a semana que vem. Inclusive falando sobre a possibilidade do aumento do efetivo devido a grande demanda de todos os processos. E aí a gente vai ter essa possibilidade de aumento de análise dos processos. A reunião está marcada para a próxima quinta-feira, às 11 horas, no Palácio Guanabara. Os membros da comissão, eles acumulam funções. Então não dá para eles continuarem analisando esses processos sem que haja uma dedicação exclusiva. Nós vamos levar então para o governo do estado a possibilidade de que os membros da comissão sejam remunerados para isso, mas também se dediquem com exclusividade à revisão desses processos. Legenda Adriana Zanotto